Eu creio no Senhor e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos salvos, nós servimos a Deus e nós estamos determinados em servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Os meus filhos serão chamados discípulos do Senhor. Eles são ensináveis todos os dias das suas vidas e grande é a sua paz, aonde quer que eles estão, na minha casa, porque eu temo ao Senhor. Há riquezas, há honra, há glória e os meus filhos serão poderosos na terra, porque grande é a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. Há vida, há saúde, há honra, há poder, há autoridade, há domínio, há grandeza na minha casa, porque eu e a minha casa tememos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém e amém. E agora se os irmãos querem ver a terra ser transformada, comecem a olhar para os vossos filhos e mesmo quando eles fazem algumas malandrides, comecem a ver os futuros presidentes, os futuros, ouça bem, os futuros primeiros ministros, os futuros deputados, gente séria, gente honesta, gente que ama a Deus, gente que glorifica a Deus, gente que põe as coisas de Deus a funcionar nesta terra. Obrigado por esses incrédulos que não dizem nada. Nós estamos aqui a decretar neste dia, irmãos. Nós estamos cansados, nós estamos cansados, está a ficar gravado, nós estamos cansados de ser governados por pessoas que não sabem cumprir a vontade de Deus e que decretam leis que são abominação para com Deus. Por isso nós queremos decretar que nós e a nossa casa servimos ao Senhor e a nossa nação serve ao Senhor e grande é a nação cujo Deus é o Senhor, Deus dos Exércitos. Amém, amém e amém. Aleluia. 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 Diga comigo, eu vivo em saúde todos os dias da minha vida porque no momento em que o adversário investe contra mim com alguma sorte de doença, de moléstia ou de enfermidade muito antes de alcançar a minha vida tropeça e cai e no momento em que eu clamo todos os meus inimigos retrocedem e a doença é minha inimiga dor de cabeça é minha inimiga cancro é meu inimigo sida é minha inimiga bicos de papagaio são meus inimigos qualquer sorte de doença ou enfermidade que eu nomeie ou não nomeie é minha inimiga e eu declaro neste dia que o Senhor é o Senhor que me sara por isso na minha vida no meu corpo na minha casa e naqueles que me rodeiam não há sorte de enfermidade que possa permanecer porque o Senhor que já perdoou os meus pecados e assim como os separou como está longe o oriente do ocidente assim Ele já afastou de mim toda a sorte de enfermidade hoje e para sempre amém amém e amém aleluia podem baixar aqui eu não preciso tanto para mim vocês é que precisam de ouvir diga comigo eu sou rico eu sou rico porque eu creio em Cristo Jesus que sendo rico fecha pobre para que pela sua pobreza eu enriquecesse eu sou rico e eu não ando atrás do dinheiro é o dinheiro que anda atrás de mim procura caminhos para chegar à minha vida vem no deserto vem do mar vem no ar vem de toda a sorte de lugar do norte do sul do oeste e do oeste a prosperidade a riqueza as finanças os negócios a abundância a fartura vem ter comigo todos os dias da minha vida porque é Deus que ama a minha prosperidade é Deus que preparou a minha riqueza a minha abundância ainda que eu passe no meio do mar ainda que passem cavalos sobre a minha cabeça carros sobre a minha cabeça Deus me introduz numa terra de abundância numa terra de prazer numa terra onde não há escassez eu não mais serei envergonhado todos os dias da minha vida eu terei abundância abundância porque Deus ama a minha prosperidade e a terra cumprirá o seu propósito para com a minha vida dando fruto na estação própria e multiplicação vem até a minha vida amém amém e amém aleluia 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 oh glória a Deus glória a Deus diga comigo 2016 é ano de colheita de colheita e de multiplicação na minha vida amém amém e amém amém aleluia aleluia olha olha não depende daquilo que nós pensamos não depende daquilo que nós imaginamos não depende da nossa força não depende do nosso esforço não depende do nosso trabalho não depende do nosso salário depende do Senhor Deus dos exércitos o Senhor de todo o favor depende dele ele derrama sobre a nossa vida todo o seu favor diga comigo hoje é dia de favor para comigo uau diga eu vivo na estação certa no tempo certo e eu desfruto do favor de Deus na minha vida todos os dias da minha vida amém amém